Oi, gente! Vim trazer o Pensamento da Manhã Show hoje, nessa sexta-feira santa, que a gente tem um exemplo tão lindo de renascimento, né? Mas eu queria falar sobre a nossa teimosia, que às vezes a gente tem dificuldade de renascer, né? De começar de novo, porque a gente troca a teimosia por renascimento e renascimento por teimosia. Como é que a gente faz pra identificar isso? Teimosia, gente, é quando a gente quebra um copo e a gente fica ali a vida inteira tentando juntar os cacos. Não dá. Quebrou. É lixo. Passou. Foi embora. Passado. Aí é hora de recomeçar. Teimosia é quando você tenta, porque tenta, porque quer, de alguma forma, fazer com que aquilo volte a ser como era e não tem como. Então, quando você detectar isso, quando você perceber isso, saiba que é hora de recomeçar. Nessa sexta-feira santa, a gente tem uma história linda de renascimento, de recomeço. Se inspire e faça isso em todas as áreas da sua vida. Vai corajosa. Vai corajoso.